Fala galera, beleza? Aqui é o Elacronis, bem-vindo a mais um vídeo e hoje pessoal estou com esse vídeo para avisar vocês que vai ter uma série nova no canal de Minecraft que vai ser Vingadores Guerra Infinita Então se preparem para o vídeo, então deixa muito like, a meta de hoje é 5 likes, então falou e tchau!